Música Você já deve ter ouvido dizer para consumir caçanha do Pará. Por quê? A caçanha do Pará é um alimento riquíssimo em selênio, nutriente antioxidante muito importante, além de ter grandes concentrações de magnésio, que entre diversas funções ajudam na contração muscular, ajudando aos corredores a evitar a câimbra. Vale lembrar que a caçanha é um alimento rico em gordura, então consuma com moderação. De duas a três unidades por dia já fornece todos os nutrientes necessários para o seu organismo. Música Você que deixou de consumir ovo por conta do colesterol, uma boa notícia é que estudos mais recentes derrubaram esse mito. O ovo é um alimento muito importante. Dentro da gema do ovo ainda você encontra uma propriedade conhecida como fosfato de ucolina, que é um nutriente muito importante na concentração. A melancia é uma fruta muito importante na hidratação. Ela é composta basicamente por água. Então se você fez atividade física e exposto à luz do sol, tome um copo de suco de melancia logo em seguida que você vai conseguir repor todas as suas necessidades. Música A vitamina E é uma vitamina antioxidante muito importante em nossa alimentação. Uma boa dica é você introduzir o azeite extra virgem em sua alimentação. Música Esse acorde é feito Neste instrumento Música 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 Tchau.